Música De Deus veio a luz, é Cristo Jesus O dia que ao céu nos conduz Jesus, Redentor Celestial Dissipar as trevas do mal Segura Música Em Deus Pra saber Profundo saber Favor Em infinito poder Prover Em Jesus A salvação Prover Aos homens Perdão Falou Falou Música Adeus Criador E a Cristo E a Cristo Eterna Gratidão E louvor Darás Sem cessar Os santos Seus Na terra E em breve E no céu E no céu Música Escreva-se No meu canal Valdinei Lotério Carnetista CCB Ativa o sininho Deixa o seu joinha Deus abençoe A todos